...data da reunião anterior. Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário, que acaba de começar então a reunião ordinária e na presidência dos trabalhos, o deputado Cristiano da Silveira, segundo vice-presidente da Assembleia. Deputado Dalmo Ribeiro, pode desativar seu microfone, que já está disponível, ok. Sr. Presidente, eu estou aguardando a ata que está sendo encaminhada ao meu gabinete. Se V. Exª puder, me espera dois minutos, por favor. Ok, deputado, só um minuto. Qualquer coisa eu posso até descer aí. Deputado, eu gostaria que V. Exª conferisse no WhatsApp. Parece que o envio da ata foi feito pelo WhatsApp de V. Exª. Ah, pois não é, Sr. Presidente. Não decidi não. WhatsApp? Deixa eu dar para o senhor. Agradecer. Não recebi, Sr. Presidente. Pelo WhatsApp, não recebi. Só um minuto que eu vou checar aqui, deputado. Só um minuto. Pois não. Estou à disposição de vossa senência. Muito obrigado, deputadão. Muito obrigado. A presidência suspende a sessão para entendimentos. Você viu aí o deputado? Perfeitamente, Sr. Presidente. Ata da 30ª reunião ordinária da 2ª sessão... ... ordinária da 19ª legislatura em 20 de agosto de 2020. Reunião ordinária retomada agora, então, está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Dalmo Ribeiro. Vamos acompanhar. A deputada Andréia de Jesus, 2ª secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Creito, 1º secretário DOC, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a este esclarecimento sob a reunião para receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando o leção encaminhados os requerimentos número 6.159, 6.166, 6.165, 6.171 e requerimento ordinário de número 887-2020. Foram proferidos discursos os deputados Leandro Genaro, Coronel Henrique, José Reis, Graicon Franco e a deputada Andréia de Jesus, e os deputados Betão e Virgílio Guimarães. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, o requerimento 6.159 e defere requerimento ordinário 887-2020. Nesse passo, a presidência verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para ordinário de terça-feira, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata a ser lida, senhor presidente. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Sempre sou listo com os trabalhos aqui da mesa diretora da casa. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou por aprovada. Orientações gerais para a reunião. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e a propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa 2.737 de 2020, observando-se o disposto no inciso 2º do artigo 14 e no artigo 22 do regimento interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença na sua reunião de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente da videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Cileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26 combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido a parte no grande expediente, que não excederá 3 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges na aba Reuniões Plenário. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. No evento correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, primeira oradora, deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas parlamentares. Hoje eu venho falar de um assunto muito importante, que inclusive é comemorado e divulgado durante todo o mês de agosto, o agosto dourado, que é o aleitamento materno. O aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças. É importante a gente lembrar que o leite materno, ele tem papel importantíssimo no desenvolvimento psicológico, fisiológico, inclusive socioeconômico de mães e filhos. A gente tem alguns dados importantes para trazer, inclusive pesquisas científicas que demonstram que um dos investimentos mais eficientes que se pode ter no desenvolvimento de uma criança é no aleitamento materno, especialmente nos primeiros seis meses de vida. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. Lembrando ainda que a indicação ideal é de que os bebês, as crianças, sejam alimentadas com leite materno até os dois anos de idade. Então, para além dos impactos fisiológicos de desenvolvimento sociocognitivo da criança, a gente ainda tem um ponto importante, que é a questão socioeconômica, já que a gente sabe muitas vezes que as fórmulas de leite materno, normalmente vendidas, elas têm um custo muito alto para a família. Então, a gente precisa destacar bastante, que a gente impulsione, informe cada vez mais sobre a importância e a necessidade do aleitamento materno, da amamentação. Como eu disse, é um dos investimentos mais eficientes que a gente pode ter na saúde de uma criança, no seu desenvolvimento socioeconômico para o resto da vida. E aí eu venho trazer alguns dados interessantes, até gostaria de mencionar aqui que a cor, o agosto dourado, foi escolhido, essa é uma campanha mundial, justamente pela Organização Mundial da Saúde considerar o leite materno como um alimento padrão ouro, que é o que a organização coloca em termos de caracterização aí, de classificação desses alimentos. Então, sobre os dados, eu gosto sempre de me basear em fatos, em evidências para comprovar aqui as minhas colocações. E a gente tem dados da Organização Pan-Americana de Saúde, que aponta que o aleitamento materno nos primeiros anos de vida salvaria mais de 820 mil crianças com menos de 5 anos em todo mundo. Então, a gente vê a importância desse alimento, que é rico em tantos nutrientes, né? Principalmente o colostro, que é aquele alimento ali logo no início, nos primeiros dias de vida do bebê, que vem junto com o leite materno. Então, isso é fundamental. Uma outra estatística preocupante, que 5 em cada 20 bebês na América Latina e no Caribe não são amamentados na sua primeira hora de vida. E essa, gente, é uma medida essencial e fundamental que, felizmente, eu vejo que cada vez mais vem sendo adotada pelo nosso sistema de saúde, inclusive, vem sendo cada vez mais incentivada e realizada. Eu vejo que tem sido uma medida que vem sendo ampliada, tanto no sistema público, quanto no sistema privado, que é de amamentar o bebê na primeira hora de vida. Isso é fundamental. Isso tem impactos, como eu disse, de saúde da criança, impactos psicológicos, sociocognitivos, do carinho, do afeto, da alimentação com a mãe nesse primeiro período, nessa primeira hora, que é importantíssimo. Venho trazer aqui também alguns dados preocupantes, que inclusive me deixaram até estarecidas. Eu não conhecia, faço questão da gente poder verificar o que vem acontecendo hoje, e mais especificamente no nosso país, para mostrar a importância do agosto dourado, a importância do aleitamento materno. No Brasil, cerca de 45% das crianças, ou seja, menos da metade, apenas 45% das crianças, beneficiam-se da exclusividade do aleitamento materno. E dessas crianças que são beneficiadas com essa exclusividade nos primeiros meses de vida, em média, são apenas 54 dias de amamentação por criança. Ou seja, gente, menos de dois meses de amamentação exclusiva com leite materno. Isso é muito pouco. Como eu disse, a Organização Mundial da Saúde indica que sejam pelo menos seis meses. Então, é fundamental que esse período aumente. Eu sei que existe uma série de dificuldades, muitas vezes as famílias em situação de maior vulnerabilidade, mais baixa renda, as mães veem-se obrigadas, às vezes, a voltar para o trabalho, muitas vezes autônomas. Mas a gente não pode esquecer que esse investimento no aleitamento materno, ele tem impactos e consequências para o resto da vida dessas crianças. E eu digo que isso tem tudo a ver com a educação. Por quê? São nos primeiros meses de vida que a formação das conexões neurais nos bebês, a formação do cérebro, o desenvolvimento sociocognitivo acontece. E para que a gente tenha cada vez mais crianças que aprendam melhor todas as disciplinas, português, matemática, é fundamental que elas tenham sido bem nutridas durante esse período inicial da vida. É fundamental que elas tenham tido acesso ao leite materno, na possibilidade, porque esse desenvolvimento sociocognitivo, ele vai ter impactos muito grandes da forma como essas crianças vão assimilar os conteúdos pedagógicos, vão conseguir compreender bem, interpretar texto, calcular. Então, como eu venho mais uma vez dizer aqui, o aleitamento materno é um ponto fundamental, é algo que foi pensado por Deus, né? A natureza nos oferece aí a possibilidade de estar alimentando as nossas crianças com o melhor alimento do mundo, que é o padrão ouro do leite materno, daí o agosto dourado. E a gente precisa cada vez mais se empenhar para que esse aleitamento ocorra e ocorra no período necessário. Como eu disse, hoje, em média no Brasil, além de serem apenas 45% das crianças que conseguem ter esse aleitamento, essa amamentação durante os primeiros meses de vida de forma exclusiva, ainda a média são de apenas 54 dias, menos de dois meses. Como eu disse, assim, eu luto muito pela melhoria da qualidade da nossa educação básica, esse é um dos principais objetivos do meu mandato. Sei que os resultados não virão no curtíssimo prazo, mas mesmo que a gente tenha aí uma longa caminhada pela frente, a gente tem que começar hoje. Se mudar a educação no nosso estado vai demorar 30 anos, vamos começar hoje, porque senão serão 30 anos mais um. No nosso país, a gente quer ter os melhores indicadores de aprendizagem dos nossos alunos em português e matemática, a gente quer ter igualdade de oportunidades, mas a igualdade de oportunidades perpassa também por essa capacidade de assimilação de conteúdo, por esse desenvolvimento sócio-cognitivo, que é biológico, que acontece nos primeiros meses de vida da criança, e que, portanto, essa parte de nutrição infantil é fundamental, e o aleitamento materno tem uma contribuição importantíssima. Eu queria, então, assim, falar também sobre um outro ponto importante, que muitas vezes causa dúvidas nas mamães de recém-nascidos. Nesse período nosso que a gente está vivendo, tão desafiador dessa pandemia, da pandemia do coronavírus, eu busquei saber quais que são as orientações mais corretas, no caso das mães que estiverem amamentando e que testarem positivo para a Covid-19, e de acordo com a nota técnica da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, as mulheres em aleitamento materno que testarem positivo para a Covid-19 podem e devem continuar amamentando seus bebês, mas sempre utilizando máscara e seguindo todos os cuidados de higiene necessários durante a amamentação que estão previstos no protocolo. E aí é importante a gente lembrar também que, no caso de doadoras de leite materno, as mães que fazem doação para bancos de leite, para que os bebês que, às vezes, a mãe não teve a possibilidade de amamentar seu filho, existe essa possibilidade desses bancos de leite materno. A gente tem, inclusive, bancos importantes de leite materno no nosso estado. E lembrando que, no caso, então, dessas mães que doam leite, é recomendada a suspensão da doação enquanto houver mesmo suspeita de Covid-19 ou se testar positivo. Então, claramente, ainda que suspeito, deve se suspender, deve evitar essa doação de leite materno. Mas, para as mães que, mesmo que diagnosticadas com Covid-19, elas devem continuar amamentando seus filhos, mas seguindo as orientações. Mais uma vez, as recomendações da equipe técnica da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, é que utilizem máscara durante a doação e realizem cuidados de higiene que são previstos nos protocolos, no caso de amamentação. Então, esse era meu ponto hoje. Eu faço questão de estar divulgando essa necessidade, inclusive atuando no sentido de que a gente possa ampliar cada vez mais o aleitamento materno, a amamentação, para que as nossas crianças tenham o período necessário desse alimento padrão ouro, esse alimento tão importante, que tem impactos, como eu disse, para o resto das vidas das nossas crianças, que tem relação com a educação, com os indicadores de aprendizagem e que se trata aí do investimento mais eficiente que a gente pode ter em termos de saúde na primeira infância. Era isso? Muito obrigada, seu presidente. Muito obrigado, deputada Laura. Traz para nós aqui um tema importante, né? Sobre o aleitamento materno e o mês, como mês de referência dessas lutas e campanhas. Próximo orador escrito, deputado Arlen Santiago. Deputado Arlen Santiago. Na sua ausência, passo a palavra para o próximo orador, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, está me ouvindo, presidente? Perfeitamente, deputado. Obrigado, presidente. Senhores deputados e deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Presidente, eu trago hoje dois assuntos de muita importância para o conjunto dos deputados e deputadas. O primeiro deles é o aperfeiçoamento de um projeto de lei, o projeto de lei 1841 de 2020, de autoria do deputado Raul Belen. O projeto, inicialmente, vem respaldar e resguardar os servidores públicos que estão trabalhando através do contrato, junto ao Ipseng, para que esses servidores sejam amparados pelo Ipseng, especialmente a sua questão da saúde, nesse período da pandemia. Hoje mesmo, eu tive a oportunidade de ligar para o líder de governo, o deputado Raul Belen, dizer a ele que apresentei a emenda número 1. A emenda número 1, ela tem o objetivo também de resguardar os agentes penitenciários e sócio-educativos. Então, a emenda número 1 fica acrescentada ao artigo 13 do projeto de lei 1841 de 2020, o seguinte teor. O governo permitirá ao pessoal contratado que, por término do prazo contratual ou outra forma de extinção prevista no artigo 13, e o desligamento do Estado tenha ocorrido nos meses de março, abril, maio e junho do ano de 2020, a continuar pelo período de 90 dias vinculado temporariamente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, e PCEM, exclusivamente para fins de acesso à prestação de serviços de assistência médica, que está lá como medida de enfrentamento aos efeitos da pandemia internacional ocasionada pelo coronavírus. Esse é o teor do artigo 13A do projeto de lei do deputado Raul Belen. Acrescentamos a emenda número 1 com o seguinte teor. Fica vedado, enquanto durarem os efeitos do Estado de calamidade pública, previsto no Decreto 47.891, de 22 de março de 2020, a demissão, a rescisão ou a suspensão de contrato de trabalho de policial penal, agente de segurança penitenciária e sócio-educativo que atuam nas unidades prisionais e sócio-educativo do Estado sob o regime de contrato. Portanto, presidente, é uma emenda número 1 que nós estamos fazendo no intuito de não permitir que, nesse período, o governo do Estado venha fazer essas demissões. Fiquei hoje cedo para o deputado Raul Belen, pedi a ele que pudesse olhar junto ao relator da matéria para que ele pudesse acolher a nossa emenda e aí trazer um pouco de tranquilidade aos agentes sócio-educativos e os policiais penais que estão sendo demitidos nesse período da pandemia. Eu já tinha feito um apelo também ao secretário de governo, Igor Eto, sobre essa situação, para que realmente as demissões pudessem cessar. E não só pudesse cessar, mas que ele ficasse resguardado. Então, há uma necessidade da aprovação da emenda número 1 de minha autoria ao projeto de lei 1841, de 2020. E eu passo aqui de público um apelo ao relator da matéria e aos colegas deputados e deputadas para a sua aprovação. Esse é o primeiro tema, senhor presidente. O segundo tema que nós trazemos na tarde de hoje diz respeito a uma denúncia gravíssima. Ontem mesmo eu falei com o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, para que as comissões possam ter um retorno o mais breve possível, que são ferramentas, presidente, importantíssimas para a fiscalização, para aprovação de requerimentos, de pedido de providências, para que o parlamento possa fiscalizar os atos executivos e trazer aqui a autoridade até o parlamento, para que ela também possa se explicar e ela possa responder aos questionamentos dos deputados e deputadas. Então, chegou ao nosso conhecimento que essa semana o governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, prepara mais um aditivo à empresa de monitoramento eletrônico, das chamadas tornozeleiras eletrônicas. E o que a gente percebe claramente, e aí a nossa preocupação, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, é que nesse período da pandemia, nós já tivemos, pasmem senhores e senhoras, cerca de 38 mil presos ganharam as ruas no Estado de Minas Gerais. Vou repetir, 38 mil presos ganharam as ruas do Estado de Minas Gerais. É algo assim inacreditável, inacreditável. Eu estou falando isso, esses dados, com base na resposta do secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo. Então, é muito preocupante. E para piorar a situação, nós estamos assistindo que presos, e muitos deles perigosíssimos, latrocidas, homicidas, estupradores e até traficantes, estão usando tornozeleira eletrônica. O governo encontrou uma válvula de escape, mais uma válvula de escape, para baratear o custo do sistema prisional. Enquanto um preso no sistema prisional custa cerca de algo de 2 mil, 2.500 reais, o custo para o Estado, para o cidadão, para o contribuinte, uma tornozeleira eletrônica, ela não fica a um custo, talvez aí, o valor de um quinto ou de um quarto desse valor. Então, chegou para nós, nesse momento, que hoje existem 5 mil presos usando tornozeleira eletrônica. E a coisa foi banalizada. Banalizou, ou seja, para fugir de uma despesa, busca-se botar tornozeleira eletrônica. Algo gravíssimo. O setor de inteligência está com graves problemas no funcionamento e eficiência desse monitoramento eletrônico. O baixo efetivo no setor de monitoração, a monitoração por passos policiais penais, um efetivo baixíssimo, o que está permitindo que presos possam fazer uma série de crimes, praticar uma série de crimes, sem ser ali devidamente monitorado ou fiscalizado. 5 mil presos usando tornozeleira eletrônica. E essa semana, a empresa responsável, ela prevê aqui um aditivo no contrato da Spacecom, a empresa Spacecom, no monitoramento de mais 1.250 presos. Ou seja, mais uma vez, o governo busca uma saída para esvaziar o sistema prisional e diminuir o custo. É algo grave. Greve para quem? Para o cidadão que paga imposto de ter que deparar com presos perigosos usando tornozeleira eletrônica. Na última visita que eu fiz com a Comissão de Segurança UCA e o deputado João Leite, constatamos que nós tínhamos traficantes, homicidas, estupradores, utilizando tornozeleira eletrônica. Não foi com esse objetivo que a tornozeleira eletrônica foi criada. Foi criada para um caso da Lei Maria da Penha ou, às vezes, uma infração de menor potencial ofensivo, um crime de menor potencial ofensivo. E, mesmo assim, deputado Noaico Frank, que está aqui nos acompanhando, eu trago aqui uma notícia que, há duas semanas atrás, o homem com tornozeleira eletrônica, que deveria estar distante da mulher, por determinação judicial, por diversas determinações, matou a sua companheira utilizando tornozeleira eletrônica. Ou seja, por quê? Porque há uma falha na fiscalização, no monitoramento, no setor de inteligência, no acompanhamento desse tipo de ação, desse tipo de atividade desenvolvida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Então, muito grave. Muito grave o número de presos que ganharam as ruas agora durante o período da pandemia. e muito grave o subterfúgio do governo de utilizar, ampliar os tipos de presos, o perfil de preso que está usando o tornozeleira eletrônica. Deputado Gleick, é muito simples um traficante ser colocado a tornozeleira eletrônica nele e ele ficar naquele perímetro ali determinado. Pela Justiça, traficando. Por quê? Porque esse tipo de preso, esse tipo de criminoso, não pode usar o benefício da tornozeleira eletrônica. Usar a tornozeleira eletrônica é um benefício da lei de execução penal para, eu diria, o preso ter condições de ganhar as ruas, ter contato com a família. Então, é o abrandamento da punição. E, infelizmente, em Minas Gerais, nós estamos tendo abrandamento demais da punição. Vou dar um exemplo grave do que é preso do que está sendo monitorado e que, com o perfil que não deveria estar, aqueles presos, três deles que morreram no confronto aqui estourando caixas eletrônicas em Brumadinho, um deles estava utilizando o tornozeleira eletrônico. Ou seja, um bandido perigoso, um assaltante perigosíssimo. Então, nós estamos propondo, senhor presidente, e demais colegas deputadas e deputadas, uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública. Vamos convidar o secretário, vamos convidar o responsável por esse setor de monitoramento para que ele possa responder os nossos questionamentos. E vamos trazer aqui o juiz da execução criminal de Belo Horizonte, o juiz da execução criminal de Contagem e de outras cidades para que eles possam também nos ajudar a, eu diria, a aperfeiçoar esse sistema e a não permitir que presos que estão utilizando tornozeleira eletrônica, como traficantes, estupradores, latrocidas, homicidas, não sejam beneficiados. Infelizmente, é uma realidade. Minas Gerais, Minas Gerais, já teve um número de presos exorbitantes que ganharam as ruas sob o pretexto do Covid-19, do coronavírus. E aí, muita gente foi para a rua e muita gente está assaltando, estuprando, matando, cometendo uma série de horrores contra o cidadão. Exatamente o cidadão mais prejudicado que continuou pagando seus impostos. Muitos deles, empresários que foram castigados aqui pelo prefeito de Belo Horizonte, Sonichando Calil. Mais de cinco meses que ficou com o comércio fechado, quebrou mais de 7 mil comerciantes e logísticos aqui dentro de BH. Então, a população não pode sofrer dupla, triplamente, por causa da irresponsabilidade dos atos. Seja do Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, que são partes neste processo. Espero, presidente, que o presidente Agostinho Patrus possa gradativamente retomar os trabalhos e permitir que as comissões possam atuar imediatamente até porque o prefeito de Belo Horizonte que estendeu a maior quarentena do mundo já abriu o comércio de segunda a sexta-feira. Então, não justifica a Assembleia mais ficar lacrada com grande parte dos seus servidores em casa, recebendo e sem trabalhar. É necessário que todo conjunto da Assembleia retorne às atividades. É hora de Assembleia voltar às atividades trabalhando, permitindo que as comissões temáticas possam voltar a funcionar, fiscalizar, denunciar, cobrar soluções por parte do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Na sequência, o próximo orador, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, caro deputado Cristiano, presidindo essa sessão de hoje. Boa tarde aí aos senhores deputados, às senhoras deputadas. Muito bem. Meu presidente, eu vou abordar hoje dois assuntos que são extremamente emblemáticos, importantes aqui para Montes Claros e para o Estado como um todo. Em primeiro lugar, hoje, na parte da manhã, o senhor governador de Minas, governador Romeu Zema, através de uma reunião remota em que estiveram presentes vários deputados, inclusive deputados federais, deputados aí da nossa bancada do Norte, nós hoje assistimos e aplaudimos o governador quando ele anuncia a ordem de início da construção do anel rodoviário, a alça norte do anel rodoviário de Montes Claros. Esse anel rodoviário de Montes Claros, ele dá um livro com vários capítulos e porque, na verdade, o anel rodoviário mesmo foi construído pelo então governador Eduardo Azeredo, lá na década de 98, 99, início desse século. E esse anel rodoviário, ele foi construído a asa sul, a ala sul dele, ligando a BR-251, a BR-135, tirando praticamente um volume imenso de caminhões pesados, de trânsito pesado, de carretas, aquelas carretas gigantes que passam pela BR-135 e esse anel, ele foi importante porque tirou esse fluxo de carro muito grande do centro de Montes Claros. E desde o início desse século, do ano 2000, nós estamos esperando que o governo pudesse dar continuidade com a outra alça do anel, que é a alça norte, também ligando a BR-135 a BR-251. Ou seja, todo mundo que vem ou que vai em direção à Januária, em direção a várias cidades, passando por ali, a Mirabela, a Varzelândia, toda aquela cidade, se precisa ir para a 251 em direção à Janaúba, Francisco Sá, em direção a 116, ao Nordeste brasileiro, tem que passar obrigatoriamente dentro de Montes Claros. E esse anel rodoviário, essa asa norte, essa alça norte do anel rodoviário de Montes Claros, ela foi muito defendida pela Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, pelos vários prefeitos que passaram, e de uma maneira muito especial, pelo atual prefeito, o prefeito Humberto Soto, e nós havíamos já lutado muito, né? Volta e meia, o DR falava assim, ah, não, nós temos o projeto já da alça-morte do anel rodoviário, mas, quando você via que achava que as coisas iam caminhar, iam caminhar, quando você achava que aquele pensamento, sabe, agora vai, dessa vez vai, aí vinha um problema de ordem de meio ambiente, ah, não tem jeito, porque tem que ter um projeto ambiental, o projeto ambiental, ele vetou isso, ele impediu isso, depois vieram projetos culturais, com sítios arqueológicos, inventaram até que tinha um cemitério de índio, né, no caminho desse anel rodoviário, e que tem que fazer análise, não sei o que, tal, caco, velho de telha, quebrado de muitos anos atrás, gente que despejava, ainda despeja, entulhos de construção, acho que eles confundiram esses entulhos com peças raríssimas, arqueológicas, a verdade, meu irmão, é que esse anel não saiu, e hoje, nós finalmente tivemos a notícia, eu participei, eu vi o governador dar a ordem de serviço, e eu acredito, porque o governador Romil Zema, ele é muito consciencioso, ele é muito cuidadoso quando ele apunha a sua assinatura, né, ele, quando ele fala assim, não, eu estou dando a ordem para que a Secretaria de Infraestrutura possa já iniciar o processo, eu estou acreditando, e eu acho que foi um dos maiores presentes que Montes Claros teve, e não é uma obra muito cara, não, é uma obra que vai custar em torno aí de 16, talvez um pouco mais, não chega a 20 milhões de reais, e o dinheiro será do BNDES, finalmente o BNDES, parece que agora está começando a financiar obras aqui no Brasil, porque até então o BNDES só servia para financiar obras fora do Brasil, é lá em Cuba, é na Bolívia, é na Argentina, é lá na África, é em Moçambique, não sei aonde, e esse dinheiro, esses bilhões que o Brasil mandou para fora, né, eu não vou nem dizer quem foi, quem era o presidente deixa a época que me interessa agora, eu estou tão alegre que eu vou até poupar, fazer críticas a esses ex-presidentes da República que surrupiaram o dinheiro brasileiro e mandando para fora, mas deixa para lá, não vou entrar nessa parte não, porque eu estou muito calmo hoje, estou muito zen, então larga para o lado, então finalmente parece que o BNDES resolveu financiar as obras aqui no Brasil, e vai financiar não só aqui em Montes Claros, não, tem obras do governo do estado financiadas pelo BNDES, lá em Sete Lagoas, em Juiz de Fora, em Poços de Caldas, e várias outras, foi um pacote de obras que o governador resolveu, né, que vão sair do papel e nós acreditamos e eu espero que essa obra possa vir o mais rápido possível. Nós estamos falando em retirar do centro de Montes Claros mais de 3 mil caminhões pesados, aquelas carretas enormes, com, chama de trimião, bimião, sei lá como é que chamam, mas é uma carreta engatada na outra, passando, estourando o asfalto todo, arrebentando com o asfalto que a gente vai, consegue um recurso, o governo, o prefeito executa e o prefeito Montes Claros tem executado muita solda de Montes Claros, então nós vamos finalmente ficar livre dessas carretas. Além de desviar para aquela área, que é uma área onde está localizado o distrito industrial, olha que coisa importante, nós estamos falando no distrito industrial com o grupo Coteminas, com as alpargatas, com a Novo Nord, que é a maior indústria produtora de insulina de todas as Américas, então vai ser uma benção. Agora mesmo a Eurofarm está construindo a maior fábrica de medicamentos lá nessa região, então nós vamos ter aí, graças a Deus, graças ao governador, essa possibilidade de nós termos finalmente iniciado a construção do anel rodoviário norte, a alça norte do anel rodoviário de Montes Claros. Eu quero acreditar que vai ser possível e que nós vamos ter essa obra iniciada imediatamente. Outro assunto, meu caro presidente, eu estive visitando nessa semana o Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Montes Claros. Fui a convite do nosso querido doutor Dilson Antônio Marques, que é o presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Montes Claros, um trabalho fantástico, espetacular que ele vem fazendo em assistência às famílias dos detentos, com cursos de qualificação profissional, com assistência jurídica, com assistência à saúde, não só dos presos, mas também dos seus familiares. Doutor Dilson, ele merece, sabe, o nosso pleno reconhecimento. Mas também tive contato e tive acesso a algumas informações que eu estou absolutamente preocupado com essas informações. Montes Claros tem dois presídios, tem um presídio estadual e tem um presídio chamado presídio Alvorada, era antiga cadeia pública municipal e hoje foi passada para o Estado. Muito bem, esse presídio, esse presídio estadual, ele tem uma capacidade para 880 presos, 802 presos, 802 presos. E hoje conta com uma ocupação 394 presidiados. Olha, que diferença, nós estamos falando aqui, mais de 500 presos a mais do que precisa, do que suporta. Ele tem hoje em torno de 284 policiais, polícia penal e precisaria de 412. Aí a coisa se inverte. Nós temos mais presos e nós temos menos gente para cuidar desses presos. Mas eu tive também acesso a dados estarrecedores. Eu fui lá como presidente da Comissão de Saúde, eu fui apurar, pedir informações acerca de uma, não é denúncia não, de uma informação que nos chegou de que alguns desses presos de Montes Claros, eles estavam contaminados pelo coronavírus. E fiquei sabendo que desses 1.384 presos, 76 deles são portadores de diabetes, já numa fase bem avançada. Fiquei sabendo que 26 são portadores de sífilis, uma coisa que já não teria que existir mais. 58 com depressão, está ali jogado com depressão. 69 com epilepsias, idosos frágeis, 17 idosos frágeis e foi empurrando fora. E o outro presídio, que é o presídio de Alvorada, capacidade de 262 e tem 507. são 221 vagas de homens e são ocupadas por 439 e 42 vagas de mulheres ocupadas por 69. E eu fiquei muito preocupado. Depois eu comecei a pesquisar na internet para ver como é que estava a situação dos presídios em Minas Gerais e vi algumas informações. Por exemplo, algumas informações importantes. em prisão de Minas Gerais, 164 dos 200 presos estão com Covid. Isso aqui é... Onde que é? Bom, não sei. É um presídio de Minas Gerais. 54 focos de Covid em presídios em Minas Gerais, 41% dos casos de coronavírus em presídios em São Francisco, em estado de São Francisco. Quase a metade dos presidiares estão, são portadores do coronavírus. Agora, imagina uma comunidade fechada com centenas de agentes penitenciários, com milhares de presos. Uma pandemia, uma epidemia, um surto de coronavírus num local desse vai ser um desastre. Então, eu queria, neste momento, terminando a minha fala, eu vou estar amanhã aí em Belo Horizonte com o secretário, eu estou falando aqui de Montes Claros, o secretário Carlos Eduardo, e a quem eu vou não só fazer a minha reunião com ele, mas cumprimentá-lo, congratular-me pelo trabalho que ele vem exercendo, eu vou levar a ele essa preocupação. Eu acho que é a hora de Minas Gerais, neste momento, em que nós não vamos ficar livres da Covid tão cedo, não vai ser daqui 15 dias, daqui a um mês, nós vamos aí jogar isso aí lá para o final do ano, novembro, dezembro, nós ainda vamos ter muitos casos no Brasil, no mundo todo, e aqui também em Minas Gerais. E vou solicitar do secretário Carlos Eduardo que ele faça imediatamente uma testagem de todos os agentes penitenciários, de todas as pessoas que trabalham nos presídios, e também faça uma testagem de todos os presidiários, para que a gente não venha a ter aqui, sabe, focos localizados, mas de um altíssimo potencial de contágio e de mortalidade, porque ali tem diabéticos, tem cardiopatas, tem pessoas portadoras de várias outras dessas doenças, e os hospitais não têm condição, aqui em Montesclados não têm condição, nenhum dos hospitais tem, nós não temos condições de atender de imediato, de uma hora para outra, 300 presidiários que possam estar também em estado mais grave e precisar de um CTI, de um leito de observação, além da logística, muito difícil, para poder atender essas pessoas. desses presidiários que estão em Montesclados, mais de 500 estão vindo de outras cidades, então, como é um presídio regional de alta segurança, então, estão trazendo os presos de tudo quanto é parte aqui de Minas Gerais para trazer aqui para Montesclados. Então, e também não tenho dados ainda do presídio também lá de Francisco Sá, que é um presídio estadual de altíssima segurança para presos altamente perigosos e presos mais diferenciados. Então, eu quero terminar a minha fala hoje pedindo ao secretário não só para testar o presídio de São Francisco, os dois presídios de Montesclados, de Francisco Sá e de várias outras localidades, de Porteminha, de vários outros locais, mas que faça também uma força tarefa para que a gente possa saber como é que estão os presidiários em Minas Gerais, se eles estão sendo, vamos dizer assim, atendidos, se eles foram testados ou não, se precisam ser testados ou não, para que a gente possa, então, não ser surpreendido com várias bombas relógios que hoje estão chiando e podem vir a explodir nas dezenas de cadeias públicas e nas dezenas de presidiários que nós temos aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, caro presidente. Ok, deputado Carlos Pimenta, dando sequência à nossa próxima oradora, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputadas e deputados, boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando a gente pela TV Assembleia, quero também aqui cumprimentar os servidores que estão aí na casa, servidoras que mesmo com o trabalho remoto continuam presencialmente aí na casa. Presidente, eu quero abordar aqui também o que é muito caro para a gente que são direitos, né? Precisa, é necessário nesse momento a gente ainda ocupar a tribuna para falar de direitos. Precisamos não só falar, mas precisamos de agir, especialmente nesse momento de negação de direitos, de redução do Estado, as denúncias, elas vêm muitas vezes fundamentadas em direitos que foram garantidos para a gente depois de muita luta, né? Eu venho de famílias que lutou pelo direito ao voto, direito à cidadania, acesso a equipamentos públicos. Então, eu quero hoje falar do direito à vida e o direito à vida das mulheres. No último domingo, dia 23 de agosto, foi comemorado o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Esse dia foi criado por iniciativa da minha companheira, da nossa companheira, né? Deputada Marília Campos. Aqui quero saudar principalmente as mais velhas e dizer das mais velhas aquelas que me antecederam no processo político, né? Na política institucional. Também nesse mês é comemorado o aniversário da Lei Maria da Penha. Ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006, então já são 14 anos de vigência. Essa legislação extremamente é fundamental o que a gente está falando da vida. Outra legislação importante também foi tipificada é o crime de feminicídio, né? de março de 2015 e ela promove inclusive a produção de dados, né? O mapeamento da violência sobre o corpo das mulheres e isso demonstra o quanto isso tem avançado nos últimos anos. Avança como o capitalismo vem avançando com as crises econômicas, a gente sabe que o corpo da mulher é o território mais violentado com essas crises. entretanto, a violência imposta pelas mulheres que aumenta, aumenta os dados, inclusive pela imprensa que tem demonstrado isso, mostra que a cada três dias ocorre a morte de uma mulher. a tentativa de assassinato também cresce em nosso estado, né? Não somente esse ano, esse ano a gente percebeu até agosto que o número de mulheres de registro aumentou, foram 107, o número aumentou bem maior do que o número inteiro do ano passado. Então, essa média demonstrada de tentativa de assassinato é também, demonstra o quanto o estado de Minas Gerais não conseguiu dar respostas políticas para esse aumento, né? O estado hoje está na lista dos oito do país onde a violência contra a mulher vem crescendo. Desde o início da vigência da lei de feminicídio, o número de casos está aumentando e o aumento não é pequeno. Os casos subiram de 62%, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os feminicídios correspondem hoje a 29% dos homicídios dolosos de mulheres em 2018. quase 30%. Foram 1.151 casos em 2017, 1.206 em 2018. Isso significa famílias interrompidas, economias locais interrompidas, filhos órfãos. Esses dados também podem ser, demonstrar o quanto outras políticas vão ficando cada vez mais afogadas com esse ataque ao corpo das mulheres e a falta de resposta para isso. Nós não estamos falando de um problema político no Estado de Minas Gerais que continua sendo negligenciado. A vulnerabilidade da mulher negra é ainda maior e se traduz geralmente em mortes. O número de mulheres negras são 61% das vítimas contra 38% das mulheres não negras e 3% de mulheres indígenas. A pandemia escancara isso de forma ainda muito veemente. As mulheres estão em situação de vulnerabilidade até no mercado, até o mercado de cosméticos consegue demonstrar isso. Isso tem sendo explorado muito na mídia como dados que demonstram que a pandemia ela tem gênero, ela tem raça. Mas esses dados não servem para o Estado que continua ignorando. Essa situação não explicita somente um risco de contrair doenças. Outros fatores sociais também têm demonstrado essa vulnerabilidade de corpos das mulheres que são chefes de família e que no isolamento social essa mulher está cada vez mais exposta diretamente aos seus agressores. Que é no ambiente privado onde o número de violência é muito maior. Como o índice de desemprego aumentou especialmente nas camadas mais populares, mais pobres, entre negros e negras, está também aumentando o número de consumo de álcool, esse consumo problemático de álcool e drogas aumenta a agressividade. E eu quero aqui trazer esse recorte, presidente, colegas, que nós estamos falando que o uso abusivo de álcool e drogas é um problema de saúde pública. Então, quando a gente fala de políticas de prevenção a toda forma de violência sobre as mulheres, recai, inclusive, nesse cuidado com a família, nesse cuidado com todos aqueles que estão em torno dessa mulher, a possibilidade de denunciar, mesmo com o boletim virtual, que foi um ganho, uma iniciativa dessa casa, ainda dificulta para as mulheres que estão no isolamento ao lado desses agressores de fazer a denúncia, de levar, isso leva a crer que o número de mulheres violentadas é muito maior do que os dados que a gente trouxe até aqui, do aumento substancial das mulheres violentadas e daquelas que vão a óbito, com recorte de raça e classe. Esse quadro que está sendo colocado aqui aponta para uma necessidade urgente de a gente ampliar as políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, as políticas de acolhimento, de proteção das mulheres, principalmente das mulheres ao lado dos filhos, é preciso criar política de empregabilidade, a gente avançou com legislações aqui na casa, mas que o governo do estado ignora como parte do papel de um bom gestor, de um papel de uma liderança no estado como o nosso, esses dados e as iniciativas dessa casa precisam ser implementadas, essa omissão faz parte dessa necropolítica que a gente vem denunciando. cerca de 30% das mulheres são chefes de família, 30% das mulheres são chefes de família, é preciso garantir educação infantil, creche, para as mulheres para trabalhar, para que os filhos possam ser cuidados, isso é dever do estado democrático direito, garantir o bem-estar social das pessoas, isso começa na primeira infância, isso é direito, é preciso estabelecer políticas de saúde para as mulheres que muitas vezes depois de sofrer violência ainda tem dificuldade em receber atendimento médico, a gente viu isso denunciado nas grandes mídias, uma criança de 10 anos acessar o aborto legal foi caso de polícia, precisar de ações que envolvam outros setores para garantir esse direito, é preciso ter mais delegacias, delegacia de mulheres, a gente reforça aqui porque nós estamos discutindo a reforma da previdência, a tentativa do estado liberal de reduzir o estado é uma forma também de antecipar a morte dessas mulheres, nós precisamos de delegacias, mais concursos, mais delegadas, mais profissionais que possam fazer esse atendimento público, gratuito, de qualidade em todos os municípios do nosso estado, as mulheres precisam que nas delegacias de mulheres também tenham treinamento específico para os profissionais que não estão, para que as mulheres não sofram mais constrangimento ao ter que acessar esses equipamentos. Para finalizar, presidente, colegas, então nós estamos falando que falta muito para ser feito para garantir direito pleno à vida das mulheres, e nesse momento da pandemia, nesse momento em que o estado de Minas Gerais tem avançado numa reforma administrativa, na redução do estado, na redução das políticas públicas, a gente vê isso com muita preocupação. Nós não vamos nos calar, tenho trabalhado incessantemente, criando uma consciência coletiva de que a gente precisa constranger o governo do estado a dar resposta concreta para a vida dessas mulheres. no mês de agosto, que seria o mês lilás, o mês da visibilidade à luta das mulheres camponesas, da floresta, das águas, das indígenas. Nós temos transformado esse mês no mês vermelho de sangue, de violência, e esse registro está cada vez mais nos assustando e chegando muito próximo da gente, muito próximo das mulheres que estão aqui trabalhando na Assembleia, muito próximo das mulheres que estão ao nosso lado garantindo inclusive condições mínimas das pessoas sobreviverem durante a pandemia, elas estão garantindo o que o estado se ausenta, a ausência do estado é preenchida pelo trabalho das mulheres, por isso nós queremos política pública voltada para a vida das mulheres, queremos mais vida e o estado precisa se movimentar para que isso aconteça. Essas são as minhas palavras, presidente, e agradeço. Muito bem, obrigado André de Jesus, em seguida, oradora escrita, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, deputado Cristiano, companheira de bloco, boa tarde a todos e todas que nos acompanham, na tarde de hoje, colegas deputados, deputados, povo mineiro, eu quero compartilhar com vocês hoje aqui uma pesquisa que eu tive acesso, um estudo, na verdade, é um estudo inédito, e ele mostra, Andréia, que as mulheres negras, elas têm até 10% menos de chance de sobreviver nos casos de câncer de mama. Esse é um estudo recente, inédito, é da pesquisadora que está fazendo doutorado na faculdade de medicina, ela chama Lívia Lovato Pires Lemos, e ela cruza as informações da pesquisa dela com os dados do SUS. E é estarrecedor porque Andréia estava falando naquela hora pouco de direito, especialmente direito das mulheres, especialmente das mulheres negras, e a gente vê que ainda há muito que se avançar no que diz respeito à garantia da vida e da saúde, especialmente saúde pública para essas mulheres, para nós. O principal motivo identificado é que os diagnósticos dessas mulheres são diagnósticos tardios, então eles impedem que elas façam um bom tratamento a fim de superar o câncer e ter a sua vida garantida. Essa dificuldade também do diagnóstico está relacionado ao menor acesso que as mulheres negras têm, as ações do plano de controle do tratamento do câncer de mama no país, e isso tudo tem a ver com esse processo histórico nosso de desigualdade, que o Brasil vivencia e que infelizmente a gente vem lutando, mas ainda é necessário muitos esforços. A pesquisadora, ela é um trabalho muito interessante, muito bem feito, depois quero compartilhar individualmente com cada um de vocês para terem acesso, mas ela traz diversos dados e que mostra inclusive que que essas iniquidades elas são as desigualdades consideradas injustas, mas que podem ser evitadas. Precisa-se desenvolver políticas públicas a fim de promover a saúde da mulher, especialmente das mulheres negras, de modo que elas possam fazer um tratamento, identificar o câncer a tempo desse tratamento e garantir a vida delas. A pesquisadora, ela conta que foram avaliadas pacientes tratadas com câncer de mama na rede pública, conforme registro pelo relacionamento em três bancos do SUS, eles armazenam essas informações, as pacientes iniciaram tratamento para doença no ano de 2008 e 2010 e foram acompanhadas até 2015, sendo avaliada sobrevida conforme raça e cor autodeclarada. Foram incluídas ao todo cerca de 60 mil mulheres, sendo 62% brancas, 31% pardas e 6% pretas. O trabalho utilizou três bancos de dados brasileiros, sistema de informação ambulatorial, sistema de informação hospitalar e sistema de informação sobre mortalidade. Uma outra linha de pesquisa que foi feita foi uma revisão na literatura que abrange esse assunto por meio da meta-análise, os métodos que unem resultados de diferentes estudos dando peso para cada uma delas. E essa pesquisa, o fato dela ser inédita, ela também nos mostra que podemos desenvolver ainda políticas públicas para salvar essas vidas. embora os dados de câncer têm caído no Brasil, no caso das mulheres pardas e negras, o dado ele é diferente, ele tem aumentado em cerca de 40%, então também é uma elevação muito grande nesta parcela da população. Os resultados apresentados refletem a realidade de um país que envelhece e adoece sem ter resolvido o seu principal desafio que são as desigualdades sociais. Esse estudo ele pode ser aproveitado pelo Estado, acredito que no sentido de fazer um bom prognóstico quando o diagnóstico é no início, de trazer aí a possibilidade de um tratamento mais resolutivo para essas mulheres, garantindo a vida e garantindo também o melhor atendimento. Eu acho essa pesquisa muito interessante, esse é um trabalho que lança luz sobre a iniquidade racial, especificamente no campo da saúde. Então a gente está falando aqui de direitos, especialmente de direitos das mulheres, das mulheres negras, eu queria compartilhar essa pesquisa que me chamou muita atenção, revelando aí de fato mais uma desigualdade que recai sobre nós, mulheres negras, no Brasil. E por falar ainda em direitos, eu queria trazer que também no final de semana o Vicariato e Psicopal da Ação Social e Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte realizou um seminário virtual para tratar da sexta semana social brasileira que tem como tema mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho com os direitos. Discutimos lá juntamente com o Padre Júlio, que é hoje o Vicariato, o vigário e Psicopal do Vicariato e também recebemos o Frei Olavo Dotto, que é o responsável pela ação sócio-transformadora da CNBB. Fizemos um grande debate na busca de envolver toda a sociedade nessa luta pela garantia do teto, das terras e do trabalho com direitos à nossa sociedade. Especialmente uma discussão muito viva nesse momento em que o Brasil passa por diversas crises, nós temos essa crise sanitária do coronavírus que tem nos abatido bastante, que tem realmente levado muitas vidas, tem a crise econômica, a crise política, a crise social que se avizinha e também a crise ambiental e conciliar todas essas dificuldades numa conjuntura em que o país eleva uma crescente de violência, que o país cultiva uma cultura do ódio, uma cultura da intolerância e que precisamos lutar pela garantia da justiça social. Então, são três T's que estão sendo debatidos nessa semana social brasileira, teto, trabalho e terra, mas que são três T's extremamente importantes e que trazem dignidade para toda a nossa população. Então, quero aqui parabenizar a Arquidiocese de Belo Horizonte pela iniciativa do debate, ainda que a distância, virtualmente, mas reunindo ali pessoas importantes, movimentos sociais, casais, famílias, párocos, foi realmente um debate muito rico, importante e que eu espero poder contar aqui também com a Assembleia Legislativa de Minas, fortalecendo esse debate, fiscalizando cada vez mais as políticas públicas para podermos garantir todas essas políticas públicas da nossa população, especialmente a população mineira. E quero destacar, presidente, para finalizar, a importância do mês do agosto dourado, como a deputada Laura Serrano aqui bem colocou, com todos os dados importantes sobre o aleitamento materno, que é, de fato, um alimento muito precioso para todas as crianças. Eu tive a graça de ter três crianças e conseguir amamentá-las com exclusividade até o sexto mês de vida. Então, eu sei que faz muita diferença na saúde dessas crianças. Gostaria que todas as mães tivessem essa condição. E quero destacar aqui também o hospital Odete Valadares, que completa esse ano, inclusive, 65 anos. Foi a primeira maternidade de Belo Horizonte. O Odete Valadares tem um banco de leite importantíssimo, que ajuda muito as mães a aprenderem esse processo da amamentação, que é natural, mas também não é tão trivial, precisa, sim, de uma boa orientação. E dizer que esse hospital é um hospital referência, é um hospital muito importante, ele é um hospital da rede FEMIG, mas que desenvolve um trabalho de primeira linha que merece ser conhecido e ser visitado por muitos. Inclusive, pensando na saúde da mulher, na importância de investir para garantir políticas públicas para essas mulheres, eu empenhei parte dos recursos de renda parlamentares na área de saúde para o hospital Odete Valadares. Nesse atendimento, há tantas mães que lá procuram um serviço público de qualidade e que tem um banco de leite exemplo no mundo. Então, assim eu encerro hoje as minhas palavras, presidente, deixando aí um convite para que todos possam acompanhar os nossos debates nesta semana. A partir de amanhã, nós voltamos os debates sobre a Previdência no Estado. Tenho certeza que vai ser muito importante todos os servidores, todas as servidoras acompanharem, porque teremos ainda muita necessidade de debater essa reforma da Previdência que afeta muito a vida de todos os servidores mineiros. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. Obrigado, deputada Ana Paula. Dando sequência, próximo orador escrito, deputado Arlen Santiago, que dispõe de dez minutos para sua fala. Olá, senhores deputados, senhoras deputadas, povo mineiro. Nós queremos usar esse pronunciamento agora para poder colocar que o governo de Minas está resolvendo uma série de problemas e nessa resolução de problemas nós vimos o governador hoje, às 11h30, assinar várias ordens de serviço. A estrada de Antônio Carlos Bias Fortes, o contorno de Cataguases, o contorno sul de Montes Claros, que nós falaremos dele, aqui, o contorno de Posto de Caldos, o contorno de Uberlândia, o contorno de Sete Lagoas, o distrito industrial de Jacutinga, o acesso ao aeroporto de Goianá e de fora e nós queríamos dizer que essa quantidade de obras foi possível vendo o desperdício que outros governos fizeram de tomar empréstimos e não guardar os recursos, principalmente do BNDES. Nós, há bastante tempo atrás, no início do ano passado, estivemos aqui com a visita do ex-secretário da CEINFRA, que realmente foi um grande secretário, o Marco Aurélio, e aí levamos ele para mostrar algumas obras aqui de Montes Claros. O Anel Rodoviário Sul, o Anel Rodoviário Norte, aí depois pegamos e levamos ele até Urucuia, onde mostramos lá a necessidade do asfalto de Pintópolis até Urucuia e a ponte sobre o Rio São Francisco. E hoje o governador já começa a nos atender, principalmente com as pistas laterais do contorno sul de Montes Claros, que foi feita 40 anos atrás. Inclusive, as pontes ficaram prontas e de lá para cá nunca conseguimos essa grande obra. Inclusive, o DR acabou autorizando uma entrada nesse Anel Rodoviário e nesse local já morreram mais de 20 pessoas que saem do conjunto habitacional sem o devido cuidado que precisa ter com a segurança das estradas. Esse contorno vai ficar por 16 milhões de reais e esse recurso é um recurso do governo de Minas que estava lá no BNDES e que o governo Zema conseguiu alavancar esse recurso. Então, o Pedro Calixto, que era o chefe de gabinete lá do Marco Aurélio, continua sendo o chefe de gabinete aí do Fernando Marcato, nós estivemos reunidos junto com o nosso grande amigo Fabrício Torres lá do DR e essa estrada inclusive acabou sendo incluída e a ordem de início foi dada hoje. eu tenho certeza que Montes Claros vai revitalizar essa região aqui do Alterosa, do Nossa Senhora das Graças, do Vargem Grande, do Chiquinho Guimarães, do Major Prats e vai dar aí uma grande alavancada na segurança e no desenvolvimento aqui dessa região. E também já mandei hoje uma mensagem para o nosso secretário de governo, o Igor Eto, que tem feito um grande trabalho, colocando que amanhã o governador Zema estará encontrando em Ipatinga com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro tem feito muitas obras rodoviárias e nós inclusive estivemos com o deputado Pinheirinho e o secretário e o senador Carlos Viana junto com o Tarsísio, secretário de infraestrutura, porque tem uma estrada que é de manga até Missões Itacarambi, que é o único trecho da BR-135 que ainda não está assaltada. Essa BR superpõe estradas e vai do Rio de Janeiro até São Luís do Maranhão e só esse trecho. E eu fico impressionado porque em 16 anos dos governos anteriores não quiseram fazer nem o projeto dessa estrada. Tipo assim, lá no norte todo mundo já vota aí na turma da Dilma e do Pimentel, então nós vamos deixar ele sem asfalto mesmo porque aquele povo lá fica satisfeito com tudo. E não é bem assim, tanto que o governador do Pimentel acabou perdendo a sua eleição e acho que isso aí acabou pesando para algumas pessoas pensarem aí que falam gente, tem que achar outro governo. E aí o Bolsonaro também ganhou, o Zema ganhou e nós tivemos então o Marco Aurélio nessa audiência com o Peirinho e com o senador Carlos Viana e lá a estrada que foi estadualizada ela então precisava de um decreto federal e aí o Bolsonaro fez o decreto de que aceita receber essa estrada novamente. E aí nós tivemos com o Fernando Marcato e com o Fabrício e agora o governo de Minas tem que então emitir outras ações jurídicas para que essa estrada volte, a ser federal e aí faça parte do orçamento para que a gente realmente possa ver aí essa estrada. Então, hoje, grande alegria para Minas Gerais, todas as regiões assistidos um pouco, o Norte de Minas aí marcando a sua presença, felizmente, viu, agradeço muito ao governador Zema, ao Marco Aurélio, ao Marcato e ao Fabrício de estar dando ordem de início dessa obra extremamente importante para Minas Gerais. São 16 milhões de reais de obra que nós conseguimos os Montes Clarences com o Zema. E, além disso, então, nós ainda não usamos os recursos do pedágio de Minas Gerais. E esse recurso, ele deverá ser priorizado pelo governador Zema, e o Marco Aurélio já colocou isso, e o Fernando Marcato e o Pedro Calista já tornaram colocar isso para a gente, que a primeira obra que será feita com os recursos do pedágio da BR-135, que onera tanto, que machuca tanto o povo do Norte de Minas, mas, pelo menos, nós entramos na justiça, a bancada Norte de Minas, entrou a bancada estadual, e perdemos a justiça, e que, pelo menos, uma parte desse dinheiro venha para cá para fazer as obras que nós tanto precisamos. Então, a primeira parte desse recurso, quando ele estiver disponível, e o governador, então, dará a ordem de início, será do trecho entre Urucuia a Pintópolis, uma necessidade muito grande, nos governos anteriores do Aécio e do Anastasia, foi feito o trecho de asfalto de São Francisco até Pintópolis, foi feito o trecho de asfalto de Urucuia até Arinos, e também até Riachinho, Bonfinópolis, quer dizer, várias estradas de asfalto, com a entrada do governo Pimentel, nós não tivemos nenhuma estrada asfaltada no Norte de Minas, e com isso ficou esse trecho aí, apesar de muita propaganda, de muita conversa aí. Então, terá essa questão. E eu mandei uma mensagem para o Igor, preto para que o governador amanhã, converse com o nosso presidente Bolsonaro em Patinga, para ver a possibilidade do governo federal, quem sabe, até fazer essa ponte do Rio de São Francisco. Nós passamos aí quatro governos federais sem fazer nenhuma ponte, e agora estamos muito esperançosos do governo Bolsonaro e do Zema poder fazer também essa ponte do São Francisco. Temos que lutar. o pior que pode acontecer é o não, e o não nós já temos e já tivemos durante os quatro mandatos anteriores dos governos que colocavam que gostavam do Norte de Minas e que iriam acabar com a pobreza e sem sombra de dúvida essa ponte ela vai ajudar a transitar produtos, transitar gente e com isso diminuir realmente a questão da pobreza, porque o Vale do Urucuia hoje é um vale cheio de irrigação, de muito trabalho, porque as estradas foram feitas. Então com essa estrada de Pitópolis a Urucuia e lá nós tivemos com o Marco Aurélio, com o senador Carviana lá em Urucuia, conversamos com as pessoas e estamos aí esperançosos de que isso realmente possa vir a acontecer. E quem sabe o Bolsonaro amanhã faz uma participação aí nessa ponte e aí o recurso da BR-135 poderá ser aplicado aí em outros trechos rodoviários que são muito importantes como por exemplo de Curral de Dentro até Tayobeiras ou então lá de São João do Paraíso pela boa sorte até Vargem Grande do Rio Pardo ou de Rio Pardo até Santo Antônio do Retiro, quer dizer, nós temos muita coisa realmente para poder ser feita e estamos trabalhando e hoje depois do Norte de Minas depois de praticamente quatro anos sem nada acontecer de estradas ou de asfaltamentos aqui agora a gente vê o governador Zema colocando esses 16 milhões de reais aqui para poder melhorar Montes Claros. Também vamos com esse recurso sendo feito pelo BDS o outro anel rodoviário que nós queremos muito estamos trabalhando muito nele o anel rodoviário norte que vai ligar a BR-251 até a BR-135 já no sentido da saída lá para Japão VAR Patiz Pirabela Lontra e também a nossa cidade de Januária. Então a gente coloca aí essas boas ações essas obras que o governador colocou hoje são mais de 100 milhões de reais dos quais quase 20% aqui para o norte de Minas. Agradeço muito ao povo do norte de Minas que me dá o direito de ser deputado e de lutar para essas conquistas aí nesse momento. Um grande abraço a todos felicidades vamos para a frente. Esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que foi recebida nessa reunião a mensagem número 94 de 2020 do governador do estado encaminhando o projeto de lei número 2150 de 2020 que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da constituição do estado. A presidência tendo em vista o recebimento da informação solicitada por meio do requerimento número 4985 de 2020 do deputado Bartô determina o arquivamento por perda de objeto do referido requerimento nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno. Mesa da assembleia 25 de agosto de 2020. Comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 6.181 6.182 6.186 6.187 de 2020 da comissão do trabalho publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 26 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. 10.196